O cara vai pegar, velho. Eu vou dar um tiro neles, mas... Ih, o Vale tá fora, velho. Ah, tem um Otário aqui, ó. Ele tá tirando de baixo pra cima. Ah, dá umas balas aí. Falou, velho. Boa, boa. Tá bom. Nossa, mano, a gente pensa que só vai, mano. Vem 40, cara. Tá vindo uns 4 times, velho. Acho que o marido tá morrendo, velho. Pega aí, corre. Pega, pega. Olha os caras na torre aí, mano. Ah, ninguém vai cair na torre, foda. Vem, vem, velho. Quer vir? Não acredito, gente. Pega aí. Postinho jogando pela área. Olho no céu. Olha o caralho. O seu aliado entrou no... Ah, mano, do caralho, mano. Mano, você tá louco, velho, você tá louco. Você tá que... Você não tá passeando, velho. Mano, você tá... Você não tá olhando, velho. Eu meti bala no cara, eu sabia que ele ia fugir Tá tudo bem, tô contigo Marca aí a escada, mano, preciso pegar uma colete aqui Eu não tenho arma também Seu aliado perdeu a multa, agora eles vão voltar pra base Bazuca Marca um pouco aí essa caralho Não, tô descendo Tô ouvindo uma cara Tem uma Uzi aqui embaixo SMT aqui Não, não tem que comprar nem PEC Cadê os caras? O Jafa, pega esse procuradinho aí, salva É, acho que é a melhor coisa mesmo Tem um cara aqui Seguindo Ah, aí caralho, tem um cara ali embaixo Marca Gastei movimentação Tem colete aí Tem outro aqui, ó Ele tava na prisão aí, nas quatro torres Só que ele desceu um pouco, tá ligado? Escorro desde a hora que você veio com o helicóptero Seu aliado tá no Gulag agora Se sobreviver, ele vai ser remobilizado Eu sei onde ele tá Ele tá na frente Ele tá na beiradinha do, quando você pula daí Tem uma beiradinha É isso Japa, se quiser pular eu te busco lá fora O ciclo tá se fechando Oi? Se quiser pular eu te busco lá fora Mas e a torre aí, vai perder a torre Sim, sim Ah, mas vai sair, vamos ter que sair Aliado remobilizando pra A.O O seu companheiro foi marcado como procurado Proteja ele a todo custo Tá suave aqui, pode ir Ah é? Jacara pra direita, Dzenyver Tem cara aqui Aqui, mais ou menos, por aqui Tá indo Esquece isso Tem cara aqui, tem que tá aqui, Mario Tô vendo Ai Tem cara na equipe, tá com ele Tá aqui, tá aqui, vai subir Tô mirado Alvo, bem aqui Mãozinha Dá pra tirar da mão dele Eu tô sem arma, Mario Não tem aí? Não Peraí o cara que te derrubado Te derrubado o outro, mano Não deu tempo dele salvar Tô vendo algum cara pra cá Tô vendo algum cara pra cá? Nem odeio Peraí, peraí Tem dois caras aqui Tem dois caras aqui Ah não velho Não acredito que o Mario errou Caralho velho Eu peguei o RPG só pra isso Pra subir eu vou ter que dar coronhada Ele não vai vir Tem um na outra torre ali Tem ainda Ele tava ali a hora que eu cheguei Boa, japonês Não é não Tem cara comigo Tem ainda, japo? Tem, ele voltou do lag Ouvir alguma coisa aqui, Fernando Tá aqui, tá aqui Você defendeu seu companheiro com sucesso Você é onde eu caio só Mano, aqui não tem nem arma, Matheus Tá precária a situação Doi pistola desde a hora que eu voltei do lugar Olha o helicóptero Ih, os caras vão puxar o japa Ah, pulou, pulou o japa Rasguei ele Que isso Porra Tá subindo, tá subindo, tá subindo Agora tem uma unha Vai lá Vai lá ajudar os caras Ai, já foi Bom, foi o japonês Você matou ele? Matei E tem mais, deve ter mais Não tem nem nada não Trava nem equipe, moleque Tem um ult aqui, ó Fante inimigo acima Tive na hora 7 Fante inimigo acima Recuperamos o helicóptero Mano, tem um cara aqui Mano, tem um cara aqui, cara Ai, ninguém aqui, ó É da frente Filho chegando na área Olha no céu Falou comigo? Ah, eu sabia que eu não Tem duas caixas aqui, mano Deixa eu falar pra frente Acho que a gente vai se fuder, mano Um eu matei, mano Vai de ghost não, né? Não foi não Tô preso Ah, tem outra caixa ali Tem, é do cara Caralho Tinha uma junto com a nossa O cara tá aí pra frente Cuidado Eu vi tiro Eu vi tiro aqui no mato Olha lá Pra direita Tá lá na frente Quem precisa de colete, mano? Eu, eu Ó, vou dropar aqui, ó Mas você tem 8? Tem Inferno de jogo que não pula essa porra de pedra, mano Caralho Tchau Vocês pegaram os colete, mano? Eu peguei dois Beleza Pô, japonês Eu fiz a possibilidade também Jogar em qualquer lugar, né, cara? Era só ter pego o helicóptero Não, porque não pegou Sado, o ar também? Tem gente aqui, tem gente aqui Inimigo chegando na A.O Ah, pulou aqui, caiu aqui Caiu aqui, onde? Aqui do lado Eu vi o paraquedas Algum lugar aqui, mano É, pegou no meu também Ele sumiu agora Não, eu vi o paraquedas, o cara Não, pegou no meu radar Fante inimigo assim, mano Sim, sim, o meu também, mas eu vi o paraquedas, o cara Ali, ó Fante inimigo acima Já vi Tenho aqui, ó De sniper Salvo marcado Tomei bala Tô atirando em mim Merda Tô atirando em mim Ele tá dentro do caminhão? Tá dentro E aí, filha da puta Eu vi, eu vi Meu aliado tá no Gulag agora Se sobreviver Tem dois, tem dois, são dois, são dois Fragnação lançada Ah, o cara tá muito aliado Já três, mano Esse é o Gulag Sobreviva e você vai poder remobilizar Deixa eu ver, deixa eu ver já Deve tá à sua esquerda, mano Deve tá à sua esquerda Não tô vendo ele Ou bandeira, não sei Ele tá na minha base, tá? Não vejo, mano Não, não tô só na base não, velho Boa Toma uma pacada Ousada-se, já Uma luta começou Provocar os seus inimigos é um jeito efetivo de entrar na cabeça deles Uma pedra bem jogada também Tá na hora de lutar O cara veio me rushar lá, velho Tomou um burp, mano O que que é isso, velho? Dei um burp na frente dele, velho O que que é um burp? O que que é um burp? Pulei e deitei Pulei e deitei Ah, mas agora é essa Tomou o burp, velho O cara tomou o burp Fiz um pino, um polichinelo e depois bateu Ah, mano, não tomamos o burp Faz um burp aí Pra gente ver E aí não conseguiu não O objetivo está qualizado Carme é horrível, hein? É, hein, japonês Sim Ih, vou dropar pra vocês Ah, não, tá na segunda aí Dropei pra você aqui, ó Ó os caras ali Ó os caras ali Ó os caras ali, japonês Não, 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 olha pra esquerda Ali no mapa, ali, ali, ali Fante inimigo assim, mano Olha isso, descendo Tá descendo quatro caras, mano Fudeu Fudeu Um pouco mais de papel aqui do outro Eu entrei, entrei na concessionária, mano Ó o dinheiro aí, japonês Ó o dinheiro aí Ó o dinheiro aí Eu dropei dinheiro, mano Na... Na compra Caralho, mano Os caras são um terror, né? Os caras morrem Ficam falando na orelha Ó o dinheiro, cara Isso aqui Ó o dinheiro Ó o dinheiro, né? Não sei como japonês rubiu aquele cara Nem tava olhando Mas agora o cara vai vir Vai vir seco Tem cara, mano Tem helicóptero, velho Ixi Caralho, essas porra de... Esse que já tava na quinta Aí tá na secundra É foda Ele pior que tá jogando pra onde esse cara tava, mano Mano, vai ter cara nesse prédio, certeza Eu vou morrer, desliga Ah, mas se tem cara, você vai cair Ah, mas se tem cara, você vai cair Não, deixa ele lá Se morrer, vai conferir Obsesivo primário realizado Caixa de experimento encontradas Pensando no bem-estar do... do time Mano, só vai comprar colete, velho Eu tenho um... Pra dropar Eu tenho dois pra dropar Bora, bora Com o KK Bora Pronto não, não Tô tomando tiro Não, mas vai ser um tiro Tô tão sério Tô tão sério, pô Ai, chateada, chateada chegando Barreira de ghost agora, né, meu? Ah, eu vou, mano Vocês vão pegar a carregada? Peguei, peguei a carregada Ixi, não dropei a munição Vamos ver se não Dropa pro coletei mais Ah, tem dinheiro, tem dinheiro Se liga, se liga, se liga Vantzinho, se vocês quiserem É, tudo que eu vi não tinha não Não tinha não Quer que eu solto, Vant? Quer que eu solto? No prédio de helicóptero eu não tinha não Pera aí, vou soltar Ixi, não tinha não Olha ela Vamos na casa vermelha A casa vermelha Tá chegando Não dá, não dá Fodeu Ixi, já sei Agora tamo morto, mano Pegar esse carro aí, velho Ninguém tem que pegar o prop não, né? Não, de verdade, gente Tá morto, mano Ninguém adianta jogar É o carro, é o carro, mano Que isso, mano Que isso Os cara falando assim Desgira dos caras ali Vem pra esquerda, mano Vem pra esquerda, mano Vem pra esquerda, mano Não Pegue na avenida Pegue na avenida Segundo semáforo Segundo semáforo Segundo semáforo Segundo semáforo Ih, os cara aqui, ó Ai Ai, fodeu Que isso Que que é isso, velho? Vou subir a escada aqui Pera aí, pera aí Isso Ah, minha Vai, é 4x4 essa porra agora, velho? Ah, vai, vai logo, vai logo Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, que piloto, porra Vai dropando, vai dropando Desci, desci Ai Caramba, a mão tá alta, mano É, mano Dá pra concentrar, tá ligado? Desculpa Mano, o problema é que tem que tá gritando, velho Sai, sai Sai, cara Sai, cara Nossa, tem até caixa aqui, velho Ó, caixa de colete Peguei, hein Vamos lá Ixi, o Matheus tá desbravando ali, velho Ixi, daqui a pouco nós vamos ter que desbravar ele no halógen Tem nem o que ele tá fazendo ali Ah, nem eu, velho Tá ousado Não, até aquele carro tá bugado ali, ó Eu tava desesperado com aquele carro Eu também, velho Ó, ó o cara do Train Station, lá em cima o time inteiro, velho Caralho É muita gente Caralho, queria ver se chegar aqui por onde eu cheguei, velho Também é um time inteiro Tá vindo, tá vindo pra cá Presta atenção Calma Não atira, não atira ainda A arma ferreira aqui, né Calma, calma Os caras tão atrás do muro, eles vão tentar com o outro Eles vão vindo gás, mano Vai ser... Vou até apoiar a arma aqui, velho Tá vindo, tá vindo Ah, eles deram a volta pela direita Segura realocada Fante inimigo acima Tá vindo Tá atrás da pedra Tá atrás da pedra Tá atrás da pedra Levanta o fogo Tem um diaper também, mano Tem Ah, então Eu não vou dar caramba É, agora... Sinceramente Eu vim já ia Bora, bora então, bora Tá na caixa? Eu vou entrar nesse prédio Ah, não preciso da caixa, não Isso, tem cara no prédio Tem cara no prédio Não, não é nesse prédio, não Quanta caixa Quanta caixa Mano do céu Peguei a minha, velho Tem a nossa mais três A gente tá na zona segunda Caramba, se o jogo sofrido Tô pegando o lumpy, velho Ah, o cara pulou na hora que eu... Ali, ele... Aqui, Matheus? Era aqui, aqui? Eu sei, velho Ah, eu queria por aí Vindo as costas, hein Não esquece É, eu tô olhando as costas Olha a sensação Ah, um cara subindo ali O prédio verde, ó Aqui, o cara me salve aqui, já, ó Tem a caixa Tem a caixa Cai, 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 cai Cai, vai Tem a caixa 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 Valeu, tá bom Valeu, tá bom Os cara vão entrar, tá? Já entrou Já entrou, já tá aqui Eles entraram do lado dos deles, lá, o Japo E agora? Vamo subir, Matheus Bora subir Eles vão sair ali debaixo, não Tá aqui, tá aqui Tem que adiantar, hein, mano Dá pra ir pro banco, velho É, também acho Tá chegando Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Tem os cara aqui embaixo, hein Tomei muito tiro, muito tiro Boa, boa, Japo 10 17 metros, vamo aqui 17 metros, vamohill O que que é isso? 13 15, tá traz o muro aqui Ela eternal Só deu 3 metros Eu não vi 1,4 deslizamento Ah é para cadeias para caixa Ah é para cadeias Boa, boa. Salvaram aqui, velho. Tem mais um, tem mais um. Tem mais um, tem mais um. Tem comigo também, calma aí, não posso, não posso ir aqui. Foi. Eu derrubei um no banco, tá? Tá sem colete, Mader? Nossa, que radar, velho. Eles vão vim, eles vão vim. Tá aqui já, tá aqui já. Cuidado já, porque os cara tá aqui, velho. Nossa, cuida o cara no radar, mano. Preciso de colete, mano. Tem um só, mano. Relaxa, relaxa, eu vou pegar ali com os cara. Tá, 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 tá. Eu tenho caixa de blindagem, caixa de blindagem. Solta então. Pera aí, vou soltar agora. Ó, tá aqui. Resta um besta, mano. Passe lá. Capitão, botão, atacão. Valeu. Caixa chegando, vamos segurar a reavocada. Peguei aquela fraca. Tá no banco, tá no banco, tá? Batei o time ali. Só esse. Aí, acabou. Boa. Boa, time. Finalmente tem tranças e baralhos nesse jogo Tem um cara que se chama Mauro Icardi Pronto, velho Mano, o time inteiro dos caras era só uma crise para nós lá Tchau Tchau